Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Romário Bruno e hoje eu vim revelar para vocês como foi que eu faturei mais de R$ 1.500 em apenas 15 dias na Monetize, utilizando apenas uma estratégia com o YouTube. Bom pessoal, vou mostrar a tela do meu computador aqui, os meus resultados, depois eu vou mostrar exatamente o que eu fiz e ensinar para vocês passo a passo como você pode replicar e estar gerando suas primeiras comissões e muitas outras, porque essa técnica é extremamente poderosa. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui na minha tela da Monetize, aqui está R$ 1.560,70, esse resultado aqui eu consegui em apenas 15 dias aí, como vocês podem ver, e eu vou estar te explicando agora como foi que eu consegui esse resultado aqui e qual foi a técnica. Bom pessoal, a técnica que eu utilizei foi com o YouTube, através de vídeos review. O que é isso? Eu peguei produtos específicos e gravei vídeos em forma de depoimento, fazendo análise do produto e recomendando esse produto para as pessoas. Nesse caso, eu utilizei os produtos físicos da Monetize. Você pode também estar utilizando produtos digitais, mas esses produtos físicos que você encontra aqui na Monetize são muito bons. Eu vou aqui em loja, produtos físicos, aqui no Hall da Fama, é a aba onde estão os mais vendidos. Como você pode ver, os produtos físicos aqui na maioria são produtos para emagrecimento e cápsulas masculinas aí de conotação sexual. Na minha maioria foi o que eu utilizei aí nos meus vídeos, tá? Eu vou estar mostrando agora numa janela anônima aí, como que foi que eu fiz para estar gerando esse resultado. Bom, vou colocar aqui no YouTube e vou fazer uma pesquisa aqui por um termo específico. A técnica, ela está relacionada diretamente com palavras-chave. Você vai utilizar um termo aí que já é buscado pelas pessoas e você vai criar um vídeo e tentar posicioná-lo exatamente nessas palavras-chave para que você possa estar vendendo seus produtos. Bom, eu vou pesquisar por Maca X-Power, que é um produto de conotação sexual, onde eu tenho um review sobre... Quando eu clico aqui, você pode ver que o meu vídeo está bem aqui, ó, na quarta posição, ou seja, está muito bem posicionado, pessoal. Todos os vídeos da primeira página são muito bons. O ideal é do quinto para... do primeiro ao quinto é perfeito, é ótimo. Esse vídeo vai ter bastante acesso e, consequentemente, ele vai vender. Vou clicar aqui no vídeo, como vocês podem ver, ó. Fala pessoal, me chamo o Mário. Como vocês podem ver, eu criei esse vídeo no dia 30 de janeiro e ele já tem aí quase 1.200 visualizações. Esse vídeo já me gerou algumas vendas. Agora eu vou ensinar para vocês exatamente como que você vai fazer para que o seu vídeo apareça aqui na primeira página, nas primeiras posições, se possível até na primeira. Bom, pessoal, a primeira coisa que você vai trabalhar é o título do seu vídeo. O título, ele é o mais importante. E como que você vai definir a palavra-chave? A palavra-chave, você vai escolher o seu produto aqui na Monetize, tá? Vamos supor que você escolheu esse produto aqui, o Hair Loss Blocker. Você vai vir aqui... Você vai digitar... Hair Loss Blocker. Como vocês podem ver, já aparece vários termos relacionados. Hair Loss Blocker. Hair Loss Blocker funciona. Hair Loss Blocker funciona mesmo. Hair Loss Blocker depoimento. Você vai escolher de um a dois termos desse e fazer um mix aí e que tem o seu título como Hair Loss Blocker funciona. Meu depoimento. Hair Loss Blocker funciona mesmo. Meus resultados. Esse tipo de título dá muito certo e posiciona bem. Vamos nos colocar aqui. Hair Loss Blocker funciona. Como você pode ver, tem um camarada aqui que provavelmente é um afiliado. Está aqui o link dele. Ele está com 17 mil visualizações. Esse vídeo tem um ano já de criado. Provavelmente vendeu bastante. Bom, então feito isso, já descobrimos como encontrar a nossa palavra-chave. Como fazer o nosso título. O segundo passo para você conseguir posicionar bem o seu vídeo é a descrição. O que é a descrição? É isso aqui. E essas duas primeiras linhas aqui que aparecem de prévia, antes de você entrar no vídeo, é a parte mais importante, pessoal. O que você vai fazer aqui? Na primeira linha, você vai repetir exatamente o mesmo que você colocou no título. Repete aí a sua palavra-chave. Sua palavra-chave, Hair Loss Blocker funciona mesmo. Você vai repetir na primeira linha. Hair Loss Blocker funciona mesmo. Entendeu? Você faz exatamente isso. E logo em seguida, você faz sua chamada para ação com o seu link lá no comentário, tá? No comentário não, na descrição, tá? E a terceira parte, pessoal, é as tags, tá? Eu não vou estar podendo mostrar aqui as tags, porque as tags, elas aparecem para você inserir na parte da descrição. Vou estar colocando a imagem aqui na tela, para você ver onde que fica o campo das tags. E o que você vai colocar? Nas tags, você pode colocar até 30 palavras lá. E que palavras que você pode estar utilizando? Você pega exatamente o termo que você utilizou aqui, que você utilizou as suas palavras-chave aí no seu título e na sua descrição. Você pega todos esses outros aqui e coloca tudo lá nas suas tags, pessoal. Isso aqui dá muito certo e geralmente funciona bem. Então, repetindo os três passos que você tem que fazer para ranquear qualquer vídeo seu. Título, descrição e tags. Você fazendo isso, a chance de você ter um vídeo bem posicionado no YouTube é muito grande, pessoal. Muito grande. Aí você vai perguntar... Ah, mas Romário, existem outras técnicas aí secretas que podem estar se utilizando aí para posicionar vídeo? Bom, existem alguns segredinhos aí a mais, mais detalhados, mais avançados aí, que fazem um pouco de diferença, pessoal. Mas eu tenho certeza que se você replicar exatamente o que eu te expliquei aqui, você vai conseguir posicionar vídeos, vai conseguir visualizações e, consequentemente, vai conseguir vender. Mas se você quiser aprender como ranquear vídeos aí de forma... de uma forma inacreditável, eu recomendo que você acesse aqui o primeiro link aqui na descrição aqui, o curso do meu amigo Júnior Carvalho, que ele garante que posiciona qualquer vídeo no YouTube em quatro dias. Pessoal, é impressionante. O cara é muito bom. O cara fatura muito alto. Ele tem muitos vídeos aí. Não é nas primeiras posições. É na primeira posição, tá, pessoal? Acesse aí o primeiro link aqui na descrição aqui para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, que ele vai explicar detalhadamente como que ele faz para estar posicionando vídeos aí e vendendo muito através desses vídeos, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Se você gostou, deixe o seu like. Não deixe de se inscrever no meu canal, tá? E replica o que eu te ensinei aqui, cara. Replica o que eu te ensinei aqui, que já é o suficiente aí para você estar posicionando seus primeiros vídeos. Coloque em prática, que o negócio é colocar em prática, velho. Se não der certo com um, vai dar certo com o outro. Um vídeo review desse aqui, como eu estou mostrando para vocês, ele dura de um minuto e meio a dois minutos. Uma coisa rápida ali, você faz ali em meia hora do seu dia, você grava, joga no YouTube e faz as técnicas de SEO e está feito, pessoal, tá? Grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima. Espero ter ajudado muito vocês com essa dica, tá? Abraço!